Gente, vai reto? Falou, queridão. Boa viagem pra você, hein? Falou. Cuida lá, hein? Cuida lá! Uhul! Cuida! Papai Noel tá de olho! Ho, 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 ho! É domingo! Filma aqui, vai. Vamos lá. Eu não vou ficar com isso, hein? É domingo! É o pedal solidário nas trilhas natalinas! Venha pedalar conosco! Ho, 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 ho! Nas trilhas do tobogã, vamos entregar os presentes! É às oito horas da Avenida do Povo! Ho, 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 ho! Contamos com a sua presença! Oba! Uhul! Uhul!